A concorrência pira Esse aí é o galho da glória, piranha Pegou a luzão? Toma porradeiro Toma porradeiro Toma porradeiro Toma porradeiro Toma porradeiro Especial, puto de cast Puta putaria Especial, puto de cast Puta putaria Puta 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 putaria Puta puta putaria Fechada quente DJ CL Santos Oh rei Oh único Oi fé família Aquele speak moleque CL Santos no contato E aquele speak Sete mixado tá na pista 001 B2Cast Lembrando mano Você quiser me seguir nas redes sociais É só colocar aí Valeu Arroba Underline DJ CL Santos Que 2S no final E aquele speak Vamos começar com a sacanagem Vamos parar de enrolação Com todo o devido respeito Mas já de respeitando Pau no cude Quem tiver parado Vamos começar Ela quer fuder com a tropa da B2 Fude a fuder com a tropa da B2 Cacama não precisa brigar Vamos nessa manhã Vambora Cacama não precisa brigar Vai meu mano bilha Que tá te tacando Na B2 ela vai se atacando Ela quer fuder com a tropa da B2 Na B2 ela vai se atacando Na B2 ela vai se atacando Na B2 ela vai se atacando Na B2 ela vai... Cacama não precisa brigar Vai o Zé Que tá te tacando Na Brasília se abrigava aí, mano, mano, Bilek tá te tacando Com a N, que tá te tacando A B12 ela vai se atracando E não, que tá te tacando A B12 vamos nessa Só comendo o B12, quer Ela vem se tatar, ela vem se tatar Você que pega, mano 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 Gosta que pega bolado Gosta que pega bolado Gosta que pega bolado Só começando o B2K de quadrado Em G, em G Moleque CL no comando G, em G, em G 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 G 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